Um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Agora sim, começando o plantão policial desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Já vamos para os destaques de hoje. Dispositivo de segurança do banco é acionado na área central de Mococa. A gente fala que uma mulher furtou cosméticos em uma farmácia na área central da cidade e foi identificada pela polícia militar. E ainda, um motorista perdeu o controle de um veículo e bateu contra a placa de sinalização na SP340 na chegada à Mococa. Esses são os destaques de hoje que você vai conferir com a gente logo mais. É claro, eu estou esperando você. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpetuo socorro, auto peça. Em Mococa. Um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Agora sim, começando o plantão policial de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Na noite desta segunda-feira, tá? Um dispositivo de segurança do Banco Santander foi acionado na área central de Mococa. Segundo informações de populares que passavam pelo local, eles acionaram o Corpo de Bombeiros. Um funcionário do banco também foi enviado ao local e foi constatado que apenas o dispositivo de segurança do banco havia sido acionado, tá? O sargento Ilha do Corpo de Bombeiros falou com a nossa equipe. A gente traz todos os detalhes para você, é claro, no plantão policial aqui para a TV Direta. Para você ligadinho aqui no Jornal Meio Via, a gente vai falar com o sargento Ilha e o Gonçalves aqui do Corpo de Bombeiros. Eles estão aqui, ó, no Banco Santander. A princípio, um chamado aí, sargento, muita fumaça, né? O que foi constatado ali, sargento? Isso, provavelmente, Adelena, foi um disparo de um dispositivo de segurança do banco. Essa fumaça branca é característica de uma detetização que se chama termonebulização, que o pessoal, quando vai fazer nas agências e em outros tipos de comércio, avisa, né? Faz o chamado 193 e deixa esse aviso, né? No livro de ocorrências nossos, que a gente acompanha essa termonebulização que é característica dessa fumaça branca. Porém, tinha um funcionário do banco aqui no local já, que fez contato com a segurança do banco. Esse banco aí, essa gente está sendo monitorada à distância e não houve, né? Esse incêndio, né? Provavelmente, esse dispositivo que já aconteceu de ele disparar, novamente foi acionado aí, dispersando essa fumaça branca na zona dos caixas da agência para a segurança. Mas a agência, ela está monitorada já, não há indício nenhum de incêndio e também não é uma termonebulização. Obrigado, viu, Sargento Gonçalves. A gente segue aqui acompanhando, todos sob controle. Obrigado, viu, Sargento Ilha, pelas informações. A gente vai agora para a área central de Mococa. Uma mulher foi presa furtando uma drogaria, uma farmácia. Mais de 400 reais em produtos foram levados por essa mulher. Ela já é conhecida nos meios policiais aí por diversos furtos que ocorreram. E ela segue aí sendo procurada, viu? Já foi identificada, isso é o mais importante, já foi identificada pela polícia. Ela fez um furto na praça Antônio Prado, ali na drogaria, na esquina do Mercadão, tá? A gente vai entender com o Cabo Mike da Polícia Militar. Ele vai trazer todos os detalhes de como aconteceu essa prisão ali. Na verdade, não foi prisão, tá? Os policiais descobriram onde ela morava, eles foram até a casa e lá no local apreenderam bastante produtos. De 15 produtos que tinham, 13 eu acho que eles conseguiram encontrar. Aproximadamente 400 reais em produtos que foram apreendidos, tá? A gente vai entender com o Cabo Mike da PM como aconteceu essa situação. Agora com o Cabo Mike, soldado Bruno da PM. Norte, Gabriel Delena. A Polícia Militar foi acionada no período da tarde para atendimento de uma ocorrência de furto no estabelecimento comercial. Seria essa farmácia aí na área central do município. A gente deslocou para o local dos fatos, em contato aí com a gerente. Ela informou que uma senhora entrou no estabelecimento comercial e ela carregava uma bolsa de tiracola, uma bolsa feminina preta. E ela passou a pegar todos os objetos de perfumaria e cosméticos que couberam dentro dessa bolsa e deixou o local sem pagar. E segundo as imagens aí, ela falou que era o riqueiro, né? Já vinha acontecendo várias vezes. Então essa mulher frequentava várias vezes já ali o local? É, ela vai como se fosse uma cliente, mas na verdade ela não é a cliente. Ela já praticou outros... Vários furtos. Já outras vezes segundo os funcionários da farmácia. A gente analisando as imagens, reconhecemos ela e em contato com o Cabo Claudinei, ele passou para a gente a qualificação e o endereço dessa pessoa. A gente fizemos a diligência, eu e o soldado Bruno, na residência dela, que é no bairro de Rio Geraldo. Porém ela não estava na residência, mas os familiares dela que estavam na residência entregaram a bolsa com parte dos objetos furtados. A princípio aí, são 15 itens que foram levados, a gente conseguiu liberar 12, avaliados aí aproximadamente 400 reais. Ela foi identificada e foi apresentada a ocorrência da delegacia, onde os bens furtados aí da farmácia foram restituídos para a gerente e ela foi indiciada através de inquérito agora. Obrigado e parabéns à polícia militar. Pode contar com a gente. Ó, e agora, obrigado ao Cabo Mike também pelas informações. A gente vai direto para um acidente que aconteceu na SP340 aqui em Mococa. Na tarde desta terça-feira, tá? O motorista de um veículo polo ficou levemente ferido após perder o controle da direção. Olha as imagens, gente. O veículo ficou completamente destruído, tá? Ele acabou perdendo o controle e atingindo uma placa de sinalização gigantesca. Eu acho que o que salvou a vida dele ali foi ele ter colidido contra essa placa, porque senão ele teria caputado diversas vezes, tá? Graças a Deus ele está bem. Ele foi socorrido pelas equipes da Renovias, a UPA de Mococa. O corpo de bombeiros foi até o local, fez o desligamento de todos os equipamentos ali, para que se evitasse de... se ocorresse uma explosão no local, tá? Nós falamos também com o Cabo Vieira, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e ele traz mais detalhes de como aconteceu essa ocorrência aqui na SP340. Boa tarde para você acompanhando a gente aqui no Jornal Meio Dia. Nós estamos ao vivo aqui acompanhando vários aí do Corpo de Bombeiros, equipes da Renovias. Olha os destroços do veículo aí pelo chão. O veículo acabou acertando uma placa, ficou bastante danificado. A gente falou com a equipe do Corpo de Bombeiros, vai trazer todos os detalhes para você. É que na SP340, descida quase em frente aqui à base da AR Telecom, o veículo ficou bastante danificado. A placa também, aí de velocidade, foi destruída a arrancada do local. Graças a Deus, vítima leve, somente foi socorrida aí pela Renovias. A gente fala com o Cabo Vieira, do Corpo de Bombeiros. Vieira, vítima leve aqui no local? Vítima leve, socorrida pela Renovias. O Corpo de Bombeiros chegou no apoio e desligamos a bateria para evitar um perigo de incêndio, mas já foi socorrido para o hospital de Mocorca, já está sem perigo. A gente está mostrando para vocês aqui, o veículo ficou completamente danificado, viu gente? Ele bateu na placa, a placa também bastante destruída. Equipe da Renovia, Corpo de Bombeiros aqui no local, tá? A gente está acompanhando e está trazendo todos os detalhes para você. A vítima foi socorrida já pela Renovias, vítima leve. Aí, o Corpo de Bombeiros vai deixar nesse momento o local aqui. A gente vai acompanhar essa saída das equipes do Corpo de Bombeiros aqui do local. O Corpo de Bombeiros está acompanhando essa saída. Agora, o Corpo de Bombeiros está trazendo um pouco o Corpo de Bombeiros do local do acidente. Obrigado a vocês, viu Vieira? Também obrigado pela sua participação com a gente aqui na TV Direta. A gente se encontra amanhã, viu? Quinta-feira estaremos também aqui da SP340, falando sobre o trânsito durante o feriadão, que deve movimentar bastante aqui pela nossa região. A gente vai entender um pouco mais no plantão policial de amanhã. Quinta-feira, é claro, eu espero você. Um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, um alto peça, acessórios, humilaria e pintura. Tudo em acessórios, para-picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. Três meia, meia, cinco, quinze, oitenta. Perpétuo socorro, um alto peça. Em Mocorca. Um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. E aí